Música Quando o assunto é dinheiro, quanto mais melhor. Afinal de contas, ele é a mola que impulsiona o consumo e justamente por ser o objetivo de milhões de pessoas. Veja o que elas fazem se encontram dinheiro na rua. Se eu visse caindo do bolso de alguém, eu deveria. Agora se eu achasse no chão, eu teria que pegar, né? Ficaria se o dono não estivesse próximo. Eu não ia procurar quem tivesse perdido 11 reais, mesmo porque o primeiro que estivesse na minha frente ia dizer que foi ele. Eu pegava e se o dono estivesse por perto, eu devolvia. Procurava, ia aparecer muitos donos, né? Mas no caso, se não aparecesse, eu ficava para mim. De acordo com este professor de ética profissional, neste caso, a forma correta de resolver o problema é encaminhar o valor a quem possa descobrir o dono. Devolver esse dinheiro para o dono, se fosse identificado, né? O proprietário desse valor, ou de alguma forma fosse devolvido, fosse encaminhado para a pessoa de direito, que seria um órgão de justiça que iria encaminhar esse dinheiro, esse objeto, né? Enfim, o que quer que seja, as questões a quem de direito pertence isso. Porque se uma coisa não nos pertence, aquilo não é nosso. Então, o ético, nesse caso, seria devolver, entregar, encaminhar para que isso fosse dado. E no trabalho, não é diferente. Se o funcionário tem que prestar contas à empresa, apresentando notas fiscais de tudo o que gasta, ele precisa ser honesto. O empregado deve satisfação à empresa e, portanto, ele precisa prestar conta dos seus comportamentos e dos recibos, enfim, do que quer que seja que ele está. Porque, na verdade, a posse desses recibos é da empresa. Ele apenas está trabalhando nesse sentido. E por desviar apenas R$ 11,00 da empresa, um motorista foi demitido por justa causa. Para cobrir as despesas de viagem com combustível, pedágio, telefone, alimentação e hotel, era repassado a ele um adiantamento. Quando retornou de uma das viagens, a empresa percebeu que faltavam R$ 11,00 e que as notas fiscais foram adulteradas. O empregado recorreu à Justiça do Trabalho para reverter a demissão em sem motivação. O ministro, Fernando Weizuono, relator do caso na quarta turma do TST, observou que o motorista realmente cometeu falta grave ao adulterar as notas fiscais. E, por isso, não aceitou o pedido do trabalhador. Independente da quantia, o que tem valor mesmo é a honestidade. Se todo mundo se comportasse assim em sociedade, eu acho que a nossa sociedade seria muito mais justa e a gente não teria tantos casos de abusos, de corrupção e outras questões que a gente vê por aí.